Como você está vendo essa disputa final para ficar entre os sete dentro do Campeonato Brasileiro e você garantir na Libertadores, não é? Boa noite, muito obrigado. Sim, eu acho que essa é uma briga até a última rodada. Este Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, muito parejo. E cada rodada traz essa situação. Eu acho que essas vagas para a Copa Libertadores, talvez vão haver dois ou três antecipadamente da última rodada, mas eu acho que três ou quatro vagas se vão resolver na última, por a forma como se estão dando os resultados, a tendência que está marcando o Brasileiro hoje. E nós temos que cuidar, temos melhorado mais, temos que melhorar mais, fechar os jogos. Inteligentemente e, bom, superar todas as dificuldades que temos tido, a mala fortuna de perder jogadores importantes por machucamentos, como Brasileiro, como Rever, como Juan. E, bom, eu acho que não é fácil, não, para um elenco perder quatro, cinco inicialistas, cinco titulares, em menos de três semanas, não? E, bom, eu acho que não é fácil, não. Obrigado.